O baleia azul, o mundo está desgovernado, o erro está sendo aprovado, isso não faz sentido. E imagine uma baleia azul, subir na ponte se jogando, nas barbas todas se cortando, isso não faz sentido. Imagine uma baleia azul, tomando um desinfetante, o quebrou um elefante, isso não faz. Sente logo, essa baleia está se machucando, está se plaginando, só pra chamar a atenção dessa humanidade, pois é tanta maldade, é tanta distração. Essa baleia não aguenta mais, só quer viver na paz, só que ela não sabe que Jesus morreu para que tenha vida em seu coração. A baleia não permita a extinção da vida. Não se iluda, não se rasgue, não se corte, mas conheça quem venceu a morte. A vida azul e rosa, vida de toda cor, vem viver o amor, vida de baleia é colorida. Vida, 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 vida linda, a vida azul e rosa, de toda cor, vem viver o amor, vida de baleia é colorida. Vida, 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 vida. Vida, 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 vida como o AB Chernado